Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Barbosa, eu sou professor de Direito Administrativo no Instituto IOB, sou advogado especialista em gestão pública e a gente vai trabalhar aqui o tema Direito Administrativo. O tema Direito Administrativo muito interessante e dentro do Direito Administrativo, a gente vai trabalhar o controle dos atos administrativos. Controle dos atos administrativos. Nesta aula, a gente vai trabalhar inicialmente a administração pública, como a administração pública funciona, como ela é composta, a gente vai trabalhar o raciocínio, a administração junto com o Direito Administrativo, mas antes de qualquer coisa, eu quero apresentar os nossos amigos aqui. Quero apresentar a Jéssica, Jéssica, oi Jéssica, tudo bem? Tudo. A Alisson e a Jussara. Tudo bem, Jussara? Tudo bem. São os nossos colegas que irão nos acompanhar aqui na nossa aula de Direito Administrativo, controle dos atos administrativos. Claro que você aí de casa também irá participar, no final eu quero falar para vocês em relação como você pode participar da aula. Na verdade, falo já. Olha só, se você tiver dúvidas a respeito de qualquer assunto que a gente tratar aqui durante o nosso curso, você pode enviar para saberdireito.just.br saberdireito.just.br Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos começar a trabalhar o Direito Administrativo, o controle dos atos administrativos. Nessa primeira aula, então, a gente vai trabalhar Administração Pública. Você já se perguntou, eu tenho certeza que você aí de casa já se perguntou o seguinte, professor, a Administração Pública é sinônimo de Estado? Pessoal, Estado. O que vem a ser o Estado? O termo Estado é um termo que comporta vários sentidos. É uma expressão que cabe várias aplicações, são vários sentidos, várias aplicações, não é verdade? Só que o Estado, o que a gente vai começar a trabalhar aqui, o termo Estado, é o termo que significa sociedade politicamente organizada. Você não vai confundir mais Estado com Administração Pública, porque o Estado, na verdade, é essa sociedade politicamente organizada que, de forma original, foi mencionada na obra O Príncipe, de Maquiavel. O Estado, então, ele tem essa conjuntura, essa conjuntura que é essa sociedade politicamente organizada. Agora, chama atenção, muito importante, o que vem a ser, então, Estado, num conceito bem prático para que você memorize, para que você entenda. Estado é um ente personalizado, com base no direito público, que assume obrigações e direitos. Direitos e obrigações na órbita interna e externa. Então, o Estado é um ente personalizado, que está baseado no direito público, ente de direito público, assumindo obrigações internamente, ou seja, dentro do território nacional, o Estado, ele assume, sim, obrigações, e também na órbita internacional. O Estado também assume obrigações na órbita internacional, não é verdade? Bom, pergunto aos nossos colegas aqui, o pessoal atento assistindo a aula, será que o Estado, como é que é a função, como que funciona o Estado dentro do nosso federalismo? Isso, eu tenho certeza que vocês acharam o cenário certinho, eles acertaram uma mosca. Pessoal, o Estado, no nosso federalismo, ele é composto pelos entes da federação, é os entes políticos, a nossa Constituição Federal trabalha os entes políticos. Quais são os entes políticos? União, Estado, Município e o Distrito Federal. Estado, União, Distrito Federal e os Municípios, é a materialização do Estado dentro do federalismo. Ah, que interessante, professor. Então, esse Estado, como uma sociedade politicamente organizada dentro do federalismo, é a União, Estados, Municípios e o Distrito Federal? Sim, é assim que se materializa dentro do federalismo o Estado que a gente está trabalhando aqui, nesse momento. A Constituição Federal, ela trabalha a materialização do Estado. Ela trabalha a materialização do Estado no seguinte sentido. Quando ela concede, quando ela concede à União, aos Estados, membros, aos Municípios e ao Distrito Federal, competências para atuar, competências para atuar em determinada atividade, é a Constituição que está delimitando o quê? Está delimitando essa situação. É a Constituição Federal que está delimitando as atividades do próprio Estado. Lembrando o quê? Entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, não existe hierarquia. Não há hierarquia entre esses entes políticos. Tudo bem? Além do mais, pessoal, olha só que interessante. Os entes políticos, o Estado que a gente está trabalhando aqui, ele recebe da Constituição os chamados poderes do Estado. E quais são os poderes do Estado? Pessoal, alguém aqui já se perguntou quais são os poderes do Estado? Tenho certeza que vocês já sabem, né? Os poderes do Estado estão fixados no artigo 2º da Constituição Federal. Por quê? O artigo 2º fala, são poderes da União, independentes e harmônicos. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Isso mesmo. Então, olha só, o Estado, ele recebe, então, da Constituição esses poderes que são independentes e harmônicos. Agora, todo mundo fala, qual que é a principal consequência da divisão desses poderes estabelecidos pela Constituição Federal? Olha só que interessante. Já vamos entrando no nosso tema. Que a divisão dos poderes estabelecidos pela Constituição para o Estado, que aqui ele menciona como união, é o seguinte, que ao dividir os poderes independentes e harmônicos, há impossibilidade de um poder interferir no outro. E melhor, viu, alunos? Olha só, pessoal aqui da bancada, pessoal aí de casa. Quando há uma independência de poderes, permite que os atos administrativos praticados pelo poder executivo possam ser fiscalizados pelo poder judiciário e também pelo poder legislativo. O poder judiciário, ele fiscaliza os atos administrativos, não é verdade? Claro que sim. O poder legislativo fiscaliza os atos administrativos também? Quando a gente fala de fiscalização do poder legislativo em relação aos atos administrativos, a gente lembra do que mesmo? Tribunal de Contas, não é verdade? O Tribunal de Contas, que é o órgão que auxilia o poder legislativo na fiscalização, ele faz parte, então, desse contexto de controle dos atos administrativos. E é tudo isso, tudo isso que a gente está falando, decorre da onde? Do artigo 2º da Constituição Federal. Olha como esse artigo 2º é rico, não é verdade, pessoal? Esse artigo 2º, ele permite, então, o controle dos atos administrativos de um poder, que é o poder legislativo, o poder judiciário, em relação aos atos praticados pelo poder executivo, não é verdade? Sim, agora, qual é a função do Estado? A gente viu que ele tem poderes, poderes. Agora, qual é a função? O Estado, ele possui funções, sim ou não, gente? Sim, ele possui funções. Você de casa também sabe que o Estado, ele possui uma gama de funções, tá? E a doutrina e a Constituição Federal trabalha as funções da seguinte maneira. O poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, ele possui as suas funções típicas. O que são funções típicas desses poderes? São as funções pelas quais esses poderes foram criados. Eles desenvolvem, então, a sua função tipicamente, tá? De acordo da forma que ele foi criado. Então, o poder judiciário, qual que é a função do poder judiciário? Função típica, pessoal. Função típica do poder judiciário, vocês vão guardar, tá? É a função jurisdicional. Função jurisdicional. O que é essa função jurisdicional do poder judiciário? É a função que o poder judiciário tem de dirimir conflitos de interesses. O poder judiciário, então, ele tem essa força para decidir quem tem o direito quando houver conflito de interesses. Na verdade, a pessoa procura o judiciário porque é o judiciário que vai determinar quem tem o direito. E o poder legislativo? Qual que é a função típica do poder legislativo? A função típica do poder legislativo é o quê? Criar normas. É a criação de leis. Óbvio, né? Eu estou falando o óbvio aqui, mas daqui a pouco a gente vai misturar um pouquinho esse assunto. Então, a função típica do poder legislativo é criar normas. Criar leis. É o poder normativo que o Estado possui de criar normas aí. E o poder executivo? E o poder executivo? Qual que é a função do poder executivo, pessoal? O poder executivo, ele tem como função administrar, não é isso? É a função administrativa. Olha só que interessante. E é aí que a gente vai começar, daqui a pouquinho, a entrar na administração pública. Função administrativa, tá? Então, guardem. Poder judiciário, função jurisdicional. Poder legislativo, poder normativo. E poder executivo, qual que é a função? Função administrativa. Não é isso? Isso. Isso que eu acabei de falar, pessoal, é o quê? É a função típica de cada poder. Agora, pergunto. É ou não é possível esses poderes desenvolverem outras funções além dessas? Sim, claro que sim. O poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo desenvolvem outras funções, mas não são funções típicas, mas sim funções atípicas. As funções atípicas, são aquelas funções que são desenvolvidas pelos poderes, mas não são aquelas funções pelas quais os poderes foram criados. Eles desenvolvem funções próprias de outros poderes, mas dentro daquele poder principal. Olha só que interessante. O poder legislativo, ele desenvolve a função típica legislativa, mas desenvolve a função atípica o quê? Administrativa e função atípica o quê? Judiciária, não é verdade? Função atípica administrativa e função atípica judiciária. Quando o poder legislativo desenvolve uma função atípica administrativa? Olha só como é interessante. Quando um órgão do poder legislativo abre um processo de licitação, licitação não é uma função administrativa? Sim, função administrativa é desempenhada por um órgão do poder legislativo. Olha só que interessante, pessoal. Outro exemplo aí que a gente vai dar. Quando o poder legislativo desenvolve a função atípica jurisdicional, é possível? Será que o poder legislativo tem o poder de julgar alguém? Sim ou não? Sim. A gente sabe que o Senado, ele tem a função atípica jurisdicional de julgar o presidente e o vice-presidente por crimes de responsabilidade. Nesse contexto, o Senado desempenha uma função atípica, porque o Senado, ele não foi criado para isso. O Senado, né, faz parte do corpo do legislativo. Agora, vamos lá. Poder, né, a gente acabou de trabalhar o poder legislativo. Poder judiciário. Ele desenvolve a função atípica jurisdicional, mas desenvolve a função atípica o quê? Administrativa. Também? Sim. Função atípica administrativa pelo judiciário. Quando um servidor do poder judiciário recebe uma punição administrativa, claro, obviamente dentro de um processo administrativo disciplinar. Quando há essa punição do servidor, ele está no contexto administrativo. Não é? Punição de um servidor, então, dentro do contexto administrativo. Então, é uma função atípica administrativa dentro do judiciário. Função atípica do judiciário no contexto função legislativa. Poder judiciário pode criar leis? Sim ou não? É possível que o poder judiciário, dentro dos órgãos do poder judiciário, que sejam desenvolvidos o quê? Atos administrativos normativos, portarias, resoluções. Sim ou não? O judiciário desenvolve essa função. Então, sim, é uma função atípica administrativa. Está dando para entender, pessoal da bancada? Pessoal de casa, está dando para entender certinho? Tranquilo, né? Fácil demais essa questão. Então, é uma função atípica administrativa de quem? Do judiciário. Agora é a pergunta que eu quero fazer a você. Poder executivo. O poder executivo, ele tem a função atípica, melhor dizendo, legislativa? Sim ou não? Sim, gente. O poder executivo tem função atípica legislativa? O poder executivo pode criar leis? Ele desempenha uma função que pratica atos administrativos no formato de lei, mas não é lei, porque lei propriamente dita decorre da onde? Do poder legislativo. Mas o poder executivo, ele também pode criar atos administrativos normativos, da mesma forma que o judiciário lá também pode. Então, pode criar portarias, resoluções, não é verdade? Decretos, tudo isso daí, função atípica do que? Legislativa do poder executivo. Está dando para entender? Agora eu quero saber de vocês. Poder executivo tem função atípica judiciária? É essa pergunta, se você for, se você estiver estudando para concurso, é essa pergunta que vai ser a pergunta derradeira em direito administrativo, nesse contexto inicial do direito administrativo. Se você está estudando na graduação ou pós-graduação, tem que saber isso na ponta da língua. Pessoal, olha só que interessante, a doutrina fala, e é certo, que o poder executivo, ele não tem função atípica jurisdicional, judiciária. O poder executivo não desempenha essa função. Essa função não foi concedida pela Constituição ao poder executivo. Tudo bem? A função jurisdicional, então, que é essa função de decidir quem tem o direito, é própria, é típica do poder judiciário e pode ser desenvolvida de forma atípica, de acordo com a normatividade estabelecida pela Constituição, por exemplo, quando o Senado julga o presidente da República e o vice-presidente por crimes de responsabilidade. Então, o poder executivo, guardem, ele não tem função jurisdicional. Tudo bem? Olha só que interessante, esse tema é muito, é apaixonante, fala a verdade, é um tema, assim, que dá para ser desenvolvido, dá para a gente estudar bastante sobre ele, né, e não dá para a gente fugir disso antes de falar, né, não dá para a gente começar a falar de administração pública sem falar as funções do Estado, os poderes do Estado e a gente não pode confundir esses temas. São temas que não são passíveis de ser confundido com a administração pública. Estado é uma coisa, administração pública é uma outra coisa. Bom, professor, mas já que você falou de Estado, vamos começar a falar de administração pública, então? Vamos lá, pessoal, vamos falar de administração pública, que isso é o que nos interessa? Estado, vocês aprendem na teoria geral do Estado, no direito constitucional, com belíssimos professores constitucionalistas, não é verdade? Aqui a gente vai falar de administração pública, matéria linda. Administração pública, pessoal, então, vamos lá. O que vem a ser administração pública? O termo administração pública comporta dois sentidos. Existem dois sentidos para o termo administração pública. Existe um primeiro sentido, que é o sentido objetivo da palavra administração pública. Nesse sentido objetivo, a administração pública é o conjunto de atividades e funções concedidas ao Estado para a busca de um interesse público. É o conjunto de todas as atividades prestadas pelo Estado na busca pelo interesse público. Vocês vão grifar, viu, pessoal da bancada? Tudo bem, Jéssica, Jussara? Vocês vão grifar que é o conjunto de atividades e funções que o Estado desempenha. Assim, olha só que exemplo bem interessante. Quando o Estado concede aos administrados, o serviço de segurança pública, a gente fala que isso é administração pública no sentido objetivo. Quando o Estado fornece a coletividade, um serviço de educação, a gente fala que isso é administração pública no sentido objetivo. As funções são desempenhadas pelo Estado, como a gente viu, pelo poder executivo, como a gente viu. Nesse caso aí, esse sentido objetivo, ele decorre de um estudo maior e essas funções do Estado são estabelecidas pela doutrina e a doutrina, a maioria da doutrina, coloca ali quais são as principais funções do Estado. Olha só, como funções e atividades do Estado, a administração, a gente tem que entender que existe a primeira função, que é a função de prestar serviço público. Então, no sentido objetivo, pessoal, sentido objetivo, uma das atividades que a doutrina elenca, uma das atividades que a doutrina coloca como espécies de atividades desempenhadas pelo Estado na busca pelo interesse público, é o serviço público, é o serviço público, serviço público que pode ser analisado em vários contextos, não é verdade? Existe um serviço público prestado diretamente aos administrados e indiretamente aos administrados. Tudo isso é serviço público. Olha só, pessoal, o serviço público, então, ele pode ser analisado de forma direta ou indireta em relação aos administrados. Quem é que pode me dar um exemplo, você aí de casa, vocês aqui da bancada, um exemplo de serviço público prestado diretamente à coletividade? Isso mesmo. É, eu escutei daqui, você falando aí na sala da sua casa, falando assim, ah, o serviço de segurança pública é prestado diretamente à coletividade. A coletividade consegue usufruir daquele serviço. Perfeito, agora vamos lá. Qual é o serviço público indireto prestado à coletividade? Quais seriam esses serviços indiretos, indiretos à coletividade? Pessoal, vocês podem colocar aí na sua cabecinha, na cabecinha de vocês, no resumo de vocês, que serviços públicos indiretos são aqueles prestados, tá? De forma indireta e a coletividade usufrui não de forma direta. Quer ver um exemplo? Olha só, quando uma prefeitura resolve renovar os computadores daquele órgão, vamos renovar os computadores, as máquinas de computação aqui desse órgão. Quem é que está ganhando principalmente? É aquele órgão, não é verdade? É a prefeitura que está ganhando com aquela renovação de computadores. Mas quem é que está ganhando de forma indireta? A coletividade. Porque os serviços prestados depois da renovação da parte de computação serão serviços mais eficientes, não é verdade? Tá dando pra entender, gente? Certinho? Vocês aí de casa estão entendendo legal? Beleza? Perfeito. Os serviços, então, podem ser prestados de forma direta ou podem ser prestados de forma indireta, tudo bem? Além dos serviços públicos, pessoal, a gente também pode elencar como atividades prestadas pela administração pública no seu sentido objetivo, o serviço de polícia administrativa. Polícia administrativa. O que vem a ser polícia administrativa como atividade prestada pela administração pública? Pessoal, às vezes, a administração pública tem que desenvolver uma atividade para restringir direitos individuais em pró do interesse público, não é verdade? Sim, às vezes, a administração pública, ela deve desempenhar uma função onde o seu direito individual tem que ser o quê? Mitigado para garantir interesses maiores. Quer ver um exemplo? Olha só, às vezes, na sua cidade, você vê que o órgão que controla o trânsito fechou uma via, fechou uma rua. Você não consegue passar por aquela rua, mas você tem que saber o seguinte, aquela rua está fechada porque interesse coletivo exige que aquela rua seja fechada. Por exemplo, porque está tendo uma manifestação naquele local. Se está tendo uma manifestação e a rua foi fechada, é em pró do interesse coletivo que você não possa mais passar naquela via por um determinado período de tempo. Então, o seu direito de ir e vir em relação àquela via foi o quê? Restringido. Tudo bem? A polícia administrativa, então, pessoal, ela tem como finalidade, ela tem como função restringir direitos individuais em pró de valores maiores. Tudo bem? É o interesse público sobressaindo em relação a interesses individuais. Tudo bem? Agora, eu quero saber de vocês o seguinte, né? O pessoal está muito atento aqui. Você de casa, eu vou perguntar para você de casa. O exercício de polícia administrativa, o exercício de restrição de direitos individuais, será que esse exercício de direitos individuais aí, que a gente está trabalhando, é limitado ou ilimitado? Será que a administração pública tem essa função de restringir direitos de forma ilimitada? Sim ou não? Não. A função da polícia administrativa é uma função limitada. Isso também, se você for concurseiro, cai bastante. Se você for graduando, você tem que saber sobre isso. O exercício da polícia administrativa é limitado. Não existe poderes ilimitados. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre regime jurídico-administrativo e a gente vai ver que as funções da administração pública, no seu sentido objetivo, tem limite. Limite na razoabilidade, na proporcionalidade, não é verdade? Isso tudo, só para você ter uma ideia, de que a administração, nesse sentido objetivo, ela desempenha atividades, mas ela não tem somente esses poderes ilimitados. Ela tem que respeitar alguns limites estabelecidos na lei, estabelecidos também em outros elementos normativos. Uma terceira atividade da administração pública, no seu sentido objetivo, vamos lá? É a atividade de fomento. Fomento. O que é fomentar? Fomentar é incentivar. A administração pública, ela desempenha essa atividade de fomento, quando ela incentiva alguém da iniciativa privada a desempenhar alguma atividade de fim social. Às vezes, a administração pública pensa da seguinte forma. Olha, vamos fazer o seguinte. Ao invés de eu desempenhar essa função, essa função já está sendo desempenhada por uma entidade sem fins lucrativos da iniciativa privada. Vamos fazer o seguinte. Ao invés de a gente também desempenhar a mesma função, vamos incentivar esse pessoal da entidade, dessa associação, que está desempenhando essa função de forma correta. Vamos incentivar isso. É aí que surge as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público. É aí que surge quem, gente? A OS e a OSCIP. Não é verdade? Vocês têm certeza que vocês já leram sobre OS e OSCIP. Elas têm origem nessa atividade de fomento do Estado. Ao invés do Estado, da administração Estado, parar e falar o seguinte. Olha, ao invés de eu desempenhar essa função, vamos incentivar? É uma entidade sem fins lucrativos da iniciativa privada que está desempenhando isso daí. Vamos incentivar, vamos fazer então essa parceria com a iniciativa privada e vamos fomentar de alguma forma. Então, faz parte da atividade da administração pública objetiva a atividade de fomento. Tudo bem? Está dando para entender certinho? Tranquilo? Olha só, pessoal, mais uma atividade. Atividade de intervenção. Também faz parte da administração pública no sentido objetivo a atividade, a função de intervenção. O que significa isso daí? Alguns doutrinadores de grande renome trabalham essa função de intervenção própria lá no direito econômico. Eu gosto de trabalhar aqui no direito administrativo com todo respeito aos doutrinadores de direito econômico que também trabalham essa matéria. O Estado-administração, ele desenvolve a sua atividade de forma a intervir nas relações privadas para garantir um valor maior. É a atividade de intervenção. Por quê? Nessa intervenção, o que acontece? A administração pública, ela intervém em alguma relação para garantir que um direito não seja violado por alguém forte no âmbito econômico. A administração pública, ela estabelece que a concorrência, por exemplo, entre empresas não possa ser uma concorrência desleal. É daí que existe o quê? O CAD. Na verdade, o CAD, ele tem essa função administrativa de intervir quando houver abuso do direito econômico. Está dando para entender, pessoal? Então, isso daí é a administração pública subjetiva ou objetiva? Deu para entender? Pessoal, a doutrina fala o seguinte, você aí de casa, que a administração pública, no seu sentido objetivo, ela recebe uma grafia diferente. Ela é escrita, a administração pública, em letra minúscula. Então, a administração pública, no sentido objetivo, é a administração pública escrita de forma minúscula, com letras minúsculas. Tudo bem? E a administração pública subjetiva? A gente está trabalhando aqui a administração pública dentro de uma introdução ao controle dos atos administrativos. Para a gente entrar em atos administrativos e controle, é necessário que a gente trabalhe antes o quê? Que a gente trabalhe a administração pública. A administração pública no sentido subjetivo. Pessoal, olha que interessante. Nesse contexto, a administração pública é o conjunto de órgãos, entidades e agentes que desempenham a função administrativa em pró do interesse público. Então, aqui, já não estamos mais falando de atividades, estamos falando o quê? De entidades, estamos falando de órgãos, estamos falando de agentes, tá? Tudo isso é o contexto subjetivo do termo administração pública. Então, jamais você poderá confundir a administração pública objetiva com a administração pública subjetiva. Ela, a administração pública subjetiva, ela é basicamente composta por agentes, órgãos e entidades administrativas. Vamos lá, então vamos trabalhar esses elementos do conceito administração pública no seu sentido subjetivo? Pessoal, a gente sabe que a administração pública, ela é composta por órgãos, órgãos públicos. Ela jamais, esses órgãos jamais entrarão no texto, no contexto de administração pública objetiva, mas sim subjetiva. Mas, o que vem a ser órgão público? Olha só, órgão público, pessoal, é uma repartição interna de atribuições. Repartição interna de atribuições de forma a desconcentrar o quê? A atividade administrativa que até então estava concentrada. Então, é o quê? É uma repartição interna de atribuições. Não é, o órgão público, ele não é uma pessoa jurídica. Ele está dentro do contexto interno da administração pública, mas ele não se apresenta no mundo como uma pessoa jurídica. Ele é uma divisão interna de atribuições e eles são, olha só que interessante, eles são criados por lei. Eles não têm patrimônio próprio, porque eles recebem dotação do ente político que o criou. Então, o órgão público, ele não tem vida própria, ele não tem autonomia. Por quê? Porque ele é simplesmente uma divisão interna de atribuições. Compõe a administração pública direta, sim, compõe a administração pública direta, no formato de secretarias e de ministérios. Secretarias e ministérios, pessoal, aqui da bancada, tá? Vamos lá, Alisson. Vamos lá. O órgão público, secretarias e ministérios, ele faz parte da administração pública direta ou indireta? Nesse contexto que eu estou falando, órgãos como secretarias e ministérios. Secretarias e ministérios, Alisson, você pensou certinho, li seu pensamento, tá? Secretarias e ministérios, pessoal, faz parte da desconcentração do serviço público, desconcentração do serviço público e eles compõem a chamada administração pública direta, não é verdade? Os entes políticos, eles são compostos também por divisões internas de atribuições. Então, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, tá? Faz parte de um contexto interno de atribuições, contexto interno de atribuições. Entidades. Entidades. Entidades também fazem, faz parte, o termo entidade, também faz parte da administração pública no seu sentido subjetivo? Sim. A administração pública no seu sentido subjetivo também é composto, composto, o termo é composto pela entidade. O que vem a ser entidade? Entidade, diferentemente do órgão, é o quê? São pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que desempenham a atividade administrativa por ter recebido da lei essas atribuições. Entidades administrativas são pessoas jurídicas, tá? As entidades administrativas diferentes dos órgãos são pessoas jurídicas, de direito público ou privado. Pessoas jurídicas, de direito público ou privado, se são pessoas jurídicas, recebem uma maior autonomia, não é verdade? Tem autonomia em relação ao ente político que o criou. A descentralização, nesse contexto, ocorre em virtude de lei. Haverá a descentralização onde a lei cria a autarquia ou onde a lei autoriza a criação de quem? Da fundação, da sociedade de economia mista e de empresas públicas. Pessoal, aí nasce a administração pública indireta. Tá dando pra entender o contexto? Nesse caso, autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública, são pessoas jurídicas. Vocês jamais poderão equiparar essas pessoas com os órgãos administrativos. Por quê? Porque o órgão administrativo, ele não tem autonomia. São repartições internas de atribuições. Ao passo que autarquias, fundações e sociedade de economia mista e empresas públicas, elas fazem parte do quê? De um grupo de pessoas jurídicas, de direito público ou privado. Isso já não vem no nosso contexto por enquanto. Estabelecer quais são a natureza de cada uma. Mas vocês saibam o seguinte, que essas pessoas fazem parte da administração pública indireta. Faz parte do conceito administração pública do seu sentido subjetivo. Tudo bem? Tá dando pra entender o raciocínio, né? Então, pessoal, essas são as entidades administrativas. Tem autonomia? Tem patrimônio próprio? Tem patrimônio próprio. Professor, mas isso tem a ver com o tema controle da administração? Controle dos atos administrativos? Claro que sim. Por quê? Nessa origem, na origem dessas pessoas, na origem desses órgãos, tudo isso faz com que você controle os atos praticados por essas pessoas, por esses órgãos. Isso também está dentro do contexto controle dos atos administrativos. Por quê? Porque a natureza desses entes, a natureza desses órgãos, coloca limites no exercício de suas atribuições. Colocam limites no exercício de suas atribuições. Tudo bem? Por fim, o terceiro elemento do conceito administração pública no seu sentido subjetivo. Agentes públicos. Os agentes públicos, pessoal, também fazem parte da administração pública no seu sentido subjetivo? Claro que sim. São pessoas físicas que desempenham atividade em nome do Estado na busca pelo interesse público. São essas pessoas que desempenham atividades em nome do Estado na busca pelo bem comum. Não é verdade? São os servidores públicos, são aqueles que têm um vínculo estatutário com a administração. São aqueles que, ainda que não tenham um vínculo estatutário, mas sim seletista, desempenham a sua função em nome da administração pública. Esses agentes administrativos, eles recebem as atribuições das entidades e dos órgãos que eles representam. Os agentes administrativos, pessoal, eles compõem os órgãos da administração, eles compõem as entidades administrativas. Tenho certeza que muitos de vocês, um dia, serão agentes administrativos. Porque eu já conversei, eu sei que alguns sonhos aqui são os sonhos de ser servidor público, não é verdade? Tomara que isso aconteça. Tudo bem? Pessoal, agentes administrativos, então, é o elemento subjetivo do conceito administração pública no sentido subjetivo. Olha só, subjetivo, subjetivo. Por quê? É o elemento pessoal. São as pessoas que desempenham atividade pública, atividade administrativa, em órgãos e entidades administrativas. Agora, o que vem a ser, na verdade, depois que a gente trabalhou esse elemento órgão, o elemento entidade e o elemento agente público, o que vem a ser uma função administrativa? O que é função administrativa que a gente está trabalhando aqui? A doutrina, ela não entra num conceito básico, padrão, a respeito do que é função administrativa. Não existe um consenso doutrinário. Por quê? Porque, para alguns, função administrativa é o desempenho de instrumentos à disposição do Estado na busca pelo interesse público. Então, é o desenvolvimento daquilo que o Estado tem em mãos para buscar o bem comum, o bem da coletividade. Está dando pra entender, pessoal? Então, é aquilo que o Estado tem em mãos, desempenhando, buscando interesse coletivo. Está dando pra entender, Jéssica. Certinho? Então, essa é a ideia. Agora, olha só o conceito apresentado por José dos Santos Carvalho Filho. José dos Santos, ele trabalha um conceito residual. Olha que inteligência. Ele trabalha da seguinte forma. Função administrativa tem um caráter residual. Tudo que não for função legislativa, tudo que não for função jurisdicional, a função é administrativa. Quando não estivermos diante da criação de normas, quando não estivermos diante da decisão de litígios, estamos falando de uma função administrativa. É um conceito residual. Então, se você um dia se deparar com essa argumentação, com esse texto, entenda que esse raciocínio partiu de José dos Santos e esse contexto está correto. Porque tudo que não é legislativo, tudo que não é jurisdicional, a gente vai entender como função administrativa. E a função administrativa tem sempre a finalidade. Qual é a finalidade da função administrativa? Busca pelo bem comum. Busca pelo interesse público. A administração pública jamais poderá buscar outro interesse que não seja o interesse da coletividade. Não é verdade? Então, é isso daí. Interesse público, bem comum, tudo isso faz parte da função administrativa. Pô, professor, perfeito, eu entendi Estado, eu entendi administração, estou entendendo bastante esses assuntos, e se eu não estiver entendendo, eu tenho certeza que eu vou, depois da aula, lhe enviar um e-mail, o e-mail que foi falado no começo da aula, mande dúvidas. Agora, a questão é a seguinte, o que tem a ver a administração pública com direito administrativo? Será que é a mesma coisa? Será que direito administrativo e administração pública é a mesma coisinha? Pessoal, direito administrativo, ele tem uma ligação, obviamente, com a administração pública, mas não é a mesma coisa. O direito administrativo é o conjunto de normas, conjunto de leis, aplicáveis a quem? Aplicáveis à administração pública no desenvolvimento do serviço público. Direito administrativo é o que? É a regulamentação da atividade administrativa prestada pela administração pública. Então, o direito administrativo, ele tem o quê? Tem como finalidade a regulamentação dos órgãos, das entidades, dos agentes administrativos, no desenvolvimento do serviço prestado à coletividade. É óbvio, né, gente? O direito administrativo faz parte desse contexto e você não pode confundir com a administração pública. Jamais poderemos confundir a administração pública com o direito administrativo. A gente sabe que a administração pública é naqueles dois sentidos, sentido subjetivo e objetivo, e o direito administrativo vem o quê? Regulamentar a atividade. Lembro você que o direito administrativo faz parte do ramo do direito público. Faz parte do ramo do direito público. E assim, a gente deve interpretar o direito administrativo como ramo do direito público. Tudo bem? Marçal Justenfilho, perfeita doutrina, perfeito doutrinador, ele trabalha a constitucionalização do direito administrativo. É um raciocínio novo, é um raciocínio correto, além de Turo, muito correto. Ele fala o seguinte, que o direito administrativo, nos tempos de hoje, ele deve ser desenvolvido, ele deve ser interpretado à luz da Constituição Federal. Como assim, professor? Da seguinte forma, o direito administrativo e todos os institutos previstos no direito administrativo, que regulamentam o exercício dos agentes, que regulamentam o exercício dos agentes, das entidades e dos órgãos, devem ser interpretados à luz da Constituição Federal. Isso quer dizer o seguinte, que hoje existe uma interpretação onde todas as normas, todos os atos administrativos, devem ser aplicados com base, e não podendo violar os direitos fundamentais. Hoje, pessoal, o primeiro controle que a gente está trabalhando aqui, é o controle de interpretação das normas de direito administrativo. Hoje, nos tempos modernos, o direito constitucional, ele reflete a sua luz em todo ordenamento jurídico. É como se fosse uma luz divina em todo o ordenamento jurídico. E tudo deve ser interpretado à luz dos direitos fundamentais, à luz da dignidade humana. Então, hoje, os atos administrativos recebem essa interpretação. Essa interpretação, esse estudo, partiu de Marçal e Justemfilho, mas está sendo o quê? Difundido em todas as outras doutrinas de direito administrativo também. O direito administrativo, ele trabalha nesse contexto, é a humanização do direito administrativo, ele trabalha essa questão relacionada à constitucionalização desse direito, e o direito administrativo, ele tem que se ater por essas questões constitucionais. É esse o ponto que a gente vai deixar, a gente vai finalizar esse termo, esse início de aula, essa primeira aula de hoje. Partimos, então, para as perguntas. Vamos lá? Temos perguntas, pessoal? Sim, professor. Eu gostaria de saber quais são as fontes do direito administrativo, de onde surgem todas essas regras, todas essas leis. Perfeito. Jussara, não é isso? Jéssica. 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 Ah, professor, está chamando a Jéssica de Jussara, desde o começo da aula. Ah, o professor está viajando. Jéssica, desculpa, tá? Tá. De trocar do nome. Olha só, as fontes do direito administrativo, foi uma ótima pergunta, o direito administrativo, como essas normas, são normas que regulamentam a atividade administrativa, a gente pode tirar como fonte dessa normatividade, primeiro, a lei. A lei é a fonte do direito administrativo, é dali que surgem as principais normas dos agentes, dos órgãos e das entidades, tudo bem? Mas não é somente a lei. Temos também como fontes do direito administrativo a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Apesar desses outros, apenas influenciar na criação de leis, não é verdade? Vocês sabem, vocês são estudiosos do direito administrativo, vocês sabem que o direito administrativo basicamente é composto por atos normativos, por leis, não é verdade? E a administração pública deve respeitar o princípio da legalidade. A jurisprudência, a doutrina e os costumes auxiliam na criação de leis, tá? E é aí que são as fontes do direito administrativo. Lei, costume, jurisprudência e doutrina. Tá entendendo? Alisson. O termo agente público é sinônimo de servidor público? Perfeita pergunta, Alisson. O Alisson está aqui fazendo uma pergunta interessantíssima, tá? E pode ser a sua dúvida aí de casa. Agente, o termo agente público, será que é sinônimo do termo servidor público? Olha só, pessoal de casa, olha só Alisson, tá? O termo agente público, tá? A gente não pode interpretar como sinônimo de servidor público. Não existe na doutrina, seja de Eli Lopes Meirelles, seja a doutrina de Maria Silvia Zanella de Pietro, Marçal Justem Filho, Edmur Ferreira de Faria, não existe uma classificação padrão para agente público. Não existe essa classificação certa. Existem várias classificações. O que a gente pode entender, Alisson e alunos de casa, é que o termo servidor público, tá? É uma espécie do gênero agentes públicos. Ou seja, servidor público está dentro do contexto do termo agentes públicos. Ou seja, é uma espécie de agentes públicos. Servidor público, nesse caso, são aquelas pessoas que desempenham atividade administrativa e que possuem um vínculo com a administração pública. Seja um vínculo seletista, seja um vínculo estatutário, tá? Mas você tem que lembrar que servidor público não são os únicos agentes públicos. Existem outros agentes que não são servidores públicos. Um exemplo que todos sabemos, que os doutrinadores também trabalham, são os particulares que colaboram com o Estado, né? O mesário das eleições. Ele é um agente público, mas não é um servidor público. É um particular que colabora com o Estado. Claro que eu não vou entrar numa classificação padrão, porque a doutrina, ela não padroniza essa classificação, tudo bem? Deixo a sua, como tarefa de casa para você, Alisson, tarefa de casa para você, tá? Procurar a doutrina mais legal, que você mais se identifica e dê uma olhada na classificação que aquele doutrinador trabalha. Beleza? Jussara. Eu gostaria de saber, de forma resumida, que o senhor já comentou na aula, a diferença entre a administração direta e indireta. Ótimo, Jussara, né? Não troquei o nome, né? Falta crachar para o pessoal, para não esquecer os nomes, tá? Jussara. Diferença de administração direta e administração pública indireta. A administração pública direta, como eu trabalhei aqui, fazendo um resumo de tudo isso que a gente já falou, a administração pública direta, ela é composta pelos entes políticos, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, somado aos órgãos administrativos, que são as secretarias e os ministérios. Então, olha só, administração pública direta, União, Estados, Municípios e Distrito Federal e os seus órgãos, secretarias e ministérios. Dentro desse contexto aí, existe o chamado, um fenômeno jurídico chamado desconcentração. A criação de órgãos, viu, Jussara, decorre do fenômeno chamado desconcentração. Então, secretarias e ministérios são criados através de lei e, quando isso acontece, há uma desconcentração do serviço. Órgãos, eles não possuem uma autonomia, né? Eles são repartições internas de atribuições, né? Não existe autonomia, não existe patrimônio próprio, tudo está ligado ao ente público que o criou. Tranquilo? E a administração pública indireta? A administração pública indireta é um termo utilizado depois que ocorre a chamada descentralização administrativa por outorga. Decentralização administrativa por outorga. A descentralização administrativa por outorga ocorre quando a administração pública direta descentraliza a atividade pública, o serviço público, para uma outra pessoa jurídica. Isso ocorre através de lei. A lei cria a autarquia, a lei autoriza a criação da fundação, da sociedade economia mista e das empresas públicas. Nesse contexto, então, a administração pública indireta é composta por essas entidades administrativas. Autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresa pública. Então, existe uma diferença enorme entre a administração pública indireta e a administração pública direta. A principal delas, essas entidades de administração indireta, elas têm o quê? Personalidade jurídica. São pessoas jurídicas. Podem ser de direito público ou de direito privado. Não é verdade? Vocês já estudaram isso daí. O que isso tem a ver com a nossa matéria? Controle dos atos administrativos. Essas pessoas, a natureza dessas pessoas, elas também transferem para os atos o quê? As atribuições, a prática dessa atividade. Tudo bem? Certinho? Você de casa, alguma dúvida? Não, né? Pessoal, nessa aula, a gente trabalhou o quê? A gente trabalhou o ponto de introdução. A gente trabalhou a introdução de tudo que a gente vai trabalhar durante todo o nosso curso. Na verdade, nessa aula, a gente trabalhou o Estado. Falamos do Estado, o conceito de Estado. Falamos também a diferença de administração pública para o direito administrativo. O Estado, a gente viu, ele tem vários sentidos e a administração pública também recebe o sentido objetivo e recebe o sentido subjetivo. Na verdade, sentido objetivo a gente viu que é o quê? É o conjunto de atividades e funções desempenhadas em busca de um interesse público, do bem comum. O sentido subjetivo é a estrutura da administração pública, é a composição que ela recebe, ou seja, é o conjunto de órgãos, entidades e agentes que desempenham a função pública. Isso é a administração pública no seu sentido subjetivo. Chamo a atenção de vocês, mais uma vez, que hoje o direito administrativo que regulamenta a atividade desses entes, desses órgãos, dessas pessoas, recebe uma influência da Constituição Federal. É o primeiro controle de interpretação das normas do direito administrativo. É o primeiro controle dos atos administrativos. Isso quer dizer o seguinte, que uma norma de direito administrativo não pode violar as regras, os valores adotados pela Constituição Federal. Isso daí é a constitucionalização do direito administrativo. É uma tese nova, mas que está cada vez mais presente nas doutrinas de todo o país, dos doutrinadores, dos maiores doutrinadores do Brasil. Tudo bem? Olha só, pessoal, se você tiver alguma dúvida, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. E quem quiser rever essa aula, se você tiver dúvida, se você não entendeu alguma coisa e quiser rever o que eu falei aqui, você pode acessar www.youtube.com barra saberdireitoaula. www.youtube.com barra saberdireitoaula. Tudo emendado. E no nosso programa, o nosso próximo programa, a gente vai trabalhar mais isso. A gente vai continuar trabalhando o controle dos atos administrativos e a gente vai falar do regime jurídico administrativo. Como que o regime jurídico administrativo, ele influencia, como que ele influencia no controle dos atos administrativos. Então, acesse www.youtube.com barra saberdireitoaula.com.br www.youtube.com barra saberdireitoaula.com.br Estarei lá também nesses outros dois programas, no Responde e no Debate, a respeito do controle dos atos administrativos. Tudo bem? Foi um prazer estar aqui e aguardo na nossa próxima aula. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri